Oi maravilhosos, tudo bem com vocês? Começando hoje mais um vídeo para falar da Glambox de novembro. A minha Glambox acabou de chegar, vocês vão estar assistindo esse vídeo praticamente em tempo real porque chegou. Já tô gravando aqui para poder mostrar para vocês. A edição desse mês é a Glambox Tá On, que ela é essa caixinha aqui super linda. Olha a arte, gente, eu fiquei apaixonada pela arte dela. Aqui atrás ela é assim, vermelha, com foguinhos. E o tema dessa edição é justamente para mostrar que a gente tá um todo mundo aí vacinado, voltando um pouco mais para a rotina normal. E essa edição veio justamente para trazer esse cuidado desde o seu pré-rolê até o seu rolê completo. E eu recebi 11 produtos nessa caixinha, incluindo algumas trocas e brindes. Eu vou mostrar tudo para vocês. Mas antes, para quem caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, a Glambox é o maior clube de assinatura de beleza da América Latina, onde todo mês você vai receber uma caixinha assim ó, com uma arte personalizada, contendo de 5 a 7 produtos forçais e amostras. Você paga apenas R$ 59,00 por mês no plano anual com meu cupom de desconto. E esse já é um super desconto de Black Friday, esse é o melhor mês. Para quem tá em dúvida de fazer a assinatura, é o mês que tem mais desconto. Então são R$ 100,00 de desconto. Além desse super desconto na assinatura do plano anual, você ainda vai ganhar um óleo corporal Natura Eco, que ele custa R$ 65,00. Ou seja, R$ 100,00 de desconto, mais um brinde de R$ 65,00 e de 5 a 7 produtos aí na sua caixinha. E esses produtos são escolhidos de acordo com o seu perfil de beleza. Essa é a vantagem para o plano anual, mas tem desconto no plano semestral e no plano mensal também. O plano mensal é para você que quer conhecer, tá em dúvida se realmente vale a pena. O desconto do plano mensal é válido somente no primeiro mês e no plano semestral o desconto é válido aplicado aí nas 6 caixinhas que você vai receber. Tem um link aqui embaixo que você consegue conferir o valor dos 3 planos e também o brinde da semana, porque esse brinde do plano anual muda toda semana. Antes de mostrar para vocês, só mais uma dica. Nesse mês de Black Friday, o Glam Shop, que é o e-commerce de beleza da Glambox, tá com uma mega oferta. E só de ser Glam Gil, que é uma assinante da Glambox, você já tem um super desconto. E utilizando o meu cupom LuanaLouran, que você ganha mais desconto. Ou seja, esse é um mês para você renovar o seu estoque aí de produtinhos com mega desconto. Então tá tudo aqui embaixo no box de descrição. Bora lá descobrir o que veio nessa super caixinha. Como eu mostrei para vocês, essa é a edição desse mês. Glambox tá on. E eu vou começar mostrando as trocas. A minha primeira troca é esse daqui, que é um seda pós danos, recuperação e nutrição, que eu tava doida para testar. Eu sempre vi ele no Glam Shop e aí dessa vez eu troquei. Ele custou, gente, 40 Glam Points, que são 40 pontos. E o valor dele de mercado é R$ 9,90. Dois produtinhos que eu estava doida para testar, que é o esmalte em gel da Colorama e esse daqui, que é o passo dois, que é a cobertura em gel. Então cada um desses custou 40 pontos, 40 Glam Points e o valor de mercado é R$ 9,90 cada. De brinde eu recebi uma caixinha de escaldas pés da Granado. A caixinha veio amassada, então acabei tirando e deixei só os sachês aqui. São cinco. E esse sachê aqui, como veio de brinde, eu não fiz troca, né, de pontos. O valor da caixinha com cinco unidades custa R$ 31,00. Então se eu for colocar aqui, ó, gente, só de brinde e de troca, vai dar R$ 60,00, que é justamente o valor da assinatura, gente. Tá por R$ 59,00 esse mês, utilizando o meu cupom. Então só esse aqui já pagou. Esse aqui é o extra. Então bora lá ver o que realmente veio na minha caixinha. Primeiro produto é esse daqui, que é um sabonete primer. Gente, eu nunca vi um sabonete primer. Estou bem curiosa para poder testar, ver como ele vai reagir na minha pele, porque ele tem extrato de algodão e ácido hialurônico. Ácido hialurônico é mara para pele, sempre ajuda. E esse sabonete prime custa R$ 29,90. Bora lá, que hoje, gente, hoje tem produtinho. Falei para vocês que são 11, né? Veio aqui também esse fluido capilar da Marquesas. Esse daqui é para estimular o crescimento, a circulação sanguínea. Então se você está com queda, se o seu cabelo está muito oleoso, esse daqui é o indicado. Esse fluido capilar custa R$ 26,00. O terceiro produtinho que veio realmente da minha caixinha é esse daqui, que ele é uma loção de limpeza com ácido hialurônico. Ou seja, passa primeiro essa loção, depois vem com sabonete primer, tá? Então é justamente para poder preparar a sua pele para o rolê. E só o valor dessa loção facial aqui já paga a assinatura, gente. Ela custa R$ 68,00. Então é o terceiro produtinho que veio nessa caixinha. Gente, olha que lindo. Quantidade de produtos que veio. Próximo produto é esse daqui, que é um Livin, que ele tem protetor solar e silicone. Ele é termoativado, então é indicado para você utilizar antes do secador e da chapinha. Proteína do leite indicado para todos os tipos de cabelo. Esse Livin custa R$ 48,00. Ele vem na embalagem de 200ml. E eu vou testar porque eu amo produtinhos que são termoativo, porque eu sempre estou utilizando secador. Temos aqui também um batom Vevelte Matte da Eudora. Gente, esse batom é incrível. Eu já tenho um dessa mesma linha. E ele desliza na boca. Ele é super macio para aplicar. Ele é mara. Eu adoro esse batom. O batom da Eudora custa R$ 15,00. Ele veio num tom que realmente é um tom que eu gosto, que é um tom nude, rosé. Eu adoro esse tom. Para os dias mais frios que estão fazendo aqui em Brasília, eu amo utilizar lip balm. Então, estou sempre usando de marca diferente. E eu recebi esse aqui que já vai entrar ali para eu poder utilizar, que o meu está acabando, que é um lip balm da Granado, de pitanga. Ele vem na embalagem de 13g. Ele vem numa latinha, gente. Olha só que fofo. Mas eu já amei porque eu amo lip balm. Esse daqui de pitanga custa R$ 29,90. E para finalizar... Ai, gente, eu estou muito feliz com esse tanto de produtinho que eu recebi. Temos aqui um esmalte, que também está ali na minha listinha, falando que eu tenho preferência para receber esmaltes. É uma pena que eu recebi um na troca. Veio o mesmo tom aqui na minha caixinha, mas não tem problema que aí um desses aqui eu coloco para presente, ó. Um foi troca e o outro realmente veio como item da minha caixinha. Então esse daqui custa R$ 9,90. Todos os produtos que veio na minha caixinha, que são esses aqui, eles totalizam R$ 226,70. E esses aqui que foram troca e brinde, R$ 60,70, totalizando R$ 287,40 de produto. Lembrando que esse mês você vai pagar apenas R$ 59,00 por mês. Então está compensando demais. Mas eu amei todos os produtos que vieram na minha caixinha. Então essa foi a edição desse mês. Eu amei todos os produtinhos que vieram. As minhas trocas também. Então viu como é fácil você lotar a sua caixinha com mais produtos? Para você acumular esses pontos, você pode fazer o feedback da sua caixinha e dos produtos lá no portal da Glambox. Além de convidar amigas, postar algumas coisas no seu Instagram, que assim você acumula pontos para trocar por mais produtos. Tem produtinho ali a partir de 5 pontos até 1.000 pontos, como a maleta da Quindice Berenice. Então tem bastante opção lá para vocês. Para você que ficou curiosa, quer assinar essa edição super linda com esse desconto de R$ 100,00 e ainda ganhar um brinde, o link está aqui embaixo. Lembre-se de ativar o meu cupom, que é Luana Lourenco, tá sem o cedilha, senão você não garante esse desconto e o brinde. E para acompanhar todas as novidades da Glambox, eu sempre estou postando lá no meu Instagram, que é Glambox da Lu, é um Instagram exclusivo para a gente falar dessa caixinha, a caixinha mais charmosa do Brasil. Já deixa o seu like aqui se você gostou do conteúdo, gostou da minha caixinha, e me fala qual desses produtos você quer receber na sua caixinha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho